Opa, 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 mano, recado muito importante A gente vai bater meio milhão de inscritos e vai ter o Choque Responde número 3 Eu quero que você deixe a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo Qualquer uma, cara, você é destro ou canhoto? Você gosta de chá? Sei lá, pergunta o que você quer saber aí, menino Que eu vou responder no especial de meio milhão, beleza? Muito obrigado a todos e é isso aí Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Char Choque E hoje eu trago pra vocês, velho, um vídeo muito especial, mano É um vídeo, velho, que eu demorei bastante pra fazer Mas eu espero que você goste É um vídeo, mano, negro, desse estilo, assim, ó Opa Cara, se prepara, o vídeo vai ser louco Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal se eu não sou a primeira vez Eu tenho certeza que você vai curtir E não esquece, compartilha esse vídeo pros seus amigos Porque eles nunca viram nada igual, beleza? Bom, como não pode faltar Sem mais delongas Bora pro vídeo! Vamos lá, galera, estamos aqui pra mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês um desafio Que você, com certeza, nunca viu na sua vida, tá? Essa é a primeira vez que esse desafio tá sendo feito Então, cara, se você gostar, não se esquece Dá o seu like, se inscreve no canal Mais nesse vídeo em especial Mais do que isso, eu vou te pedir Compartilha esse vídeo com seus amigos, cara Mostra isso, porque eu tenho certeza que eles nunca viram nada igual Beleza? O desafio é de uma kill Uma mágica Aí você vai falar, mano, como é que funciona isso? Assim, ó Uma kill Ó, presta atenção, hein, meninão É isso aí Uma já foi Mano, os caras tão lutando aonde, velho? Boa! Mais uma Beleza, hein? Ó Presta atenção, hein, meninão Beleza? Mais uma já foi Se eu descer isso aqui, eu nunca mais vou conseguir subir, né? Mas ok Vamos lá Duas kills, duas mágicas, velho Mano, eu vou pegar pelo menos 10 kills aqui, hein, galera Vou tentar, essa é a meta Achei que eu nem ia conseguir mais subir Bobinha Achei que ia ter alguém aqui, não tinha ninguém Beleza Nunca achei que eu ia fazer um desafio onde ganhar era a parte mais fácil, velho Não posso errar as mágicas, menino Ah, ninguém caiu aqui, velho Vamos ter que ir atrás dos caras, galera Ali teve umas tretas Bom, bora lá Bora lá pra baixo What the hell, bro? Ele não construiu A minha parede Meu santo pai Eu tentei Cliquei pra construir várias vezes Ele não construiu, velho Agora deu ruim Beleza Deixa eu só vir aqui Beleza Beleza O que que temos agora? Isso aqui é rapidinho Dolorida Mas rapidinho Sorte que meu nariz é grande, velho Aí dói um pouco menos Beleza Beleza Três kills Três mágicas Preciso de cura, mano Aquele dano de queda ali Doeu Pacas 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 Olha Ele tem bandagem Fechou Boa Mano, tinha mais uma aí Que eu quase Bom, eu não matei esse aqui A rigor eu não matei ele Ele se matou Não teve jeito, galera Não teve jeito, não foi minha culpa Eu tentei, o cara jogou uma granada Vou fazer o que? Machucou meu nariz mesmo Beleza, vamos lá 3 kills, 23 vivos Tá difícil Tá achando que tá fácil, moleque Tá fácil não Tá fácil não Vamos pra... Vamos pra fontes Ver se sobrou alguém lá Opa, aqui tem gente Uuuu Espera aí, galera Tá Olá, hein Uuuu É isso Essa foi rápida Porque senão eu ia morrer Tamo junto Vou só voltar pro loot daquele ali E eu faço Bom Tenho duas pra fazer Tenho duas, né Ó Vou pegar a carta aqui de novo Pega a carta Uuuu Vamo lá Mais uma, hein Ah, essa aqui Nossa, essa aqui é muito braba, véi Muito braba Ó, presta atenção nisso aqui, ó Anelzinho Tá, anelzito, ó Presta atenção Um 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 Dois Três Brabo, véi Beleza Ok Lá se foi o nosso menino Deixa eu ver Já sei Anel é normal galera Botar o anel aqui e presta atenção Uma maneira legal de tirar o anel A opção normal tira assim né O mágico Ele tira assim Presta atenção Beleza Mas eu esqueci alguma Aí no meio Eu anotei ela Senão eu vou esquecer Tá beleza Nem lembro mais A gente tem loot aqui Tem cara pra lá Morreu Falou What? Deixa eu só tomar o mini Entrar na safe né Beleza O que mais que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Oh presta atenção hein Fechou O cara tá mal ali É nóis Ele tava dançando A dancinha do loser Toma de volta Beleza Oh mais uma de anel Muito louca Presta atenção Pega o anel Põe o anel no meio Oh eu vou tirar o anel Bate ele e volta Menina Eita Preciso sair daqui Beleza Mano tá acabando minhas mágicas hein Mentira galera Tem muita mágica Olha as maçã ali Dá pra comer Será? Será que vale a pena? Acho que não né Ah 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 Eu sou um idiota Eu sou oficialmente um idiota Valeu três né Mas eu podia ter saído antes Eu morri Eu passei ganância ali Ganância Tomei dano E dá ganância Beleza hein galera Vamos lá Tem mais quatro Vimos Olha tem um Um drop aqui Tem uns caras lutando ali Se viesse um pad aqui Ia ser mano Supimpa Eu vou tirar Um 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 O que é isso? Ensinando como é que mata Pera aí Pera aí galera Seguinte mano, ó, presta atenção hein Meu Deus Nice Eu nem vi a arma dourada que vi lá em cima Xudão Vem xudão véi Vem xudão Vem xudão Qual o problema desse cara véi Falta um Pera aí Pera aí galera Ó Presta atenção hein Ih, pera aí Oh rápido Presta atenção Passa a mão no 10 Meu Deus Vamos lá Vamos lá, vamos lá Matar esse cara Falta um Vai por a cara Será Ele quer pôr Ele tá tentando pôr E aí E aí E aí O gol, hein? Vamos lá, precisamos matar mais esse cidadão. Vamos lá. Vai morrendo o gás. Vamos lá, né, galera? Pra finalizar, pra finalizar, não podia faltar. Ih, caraca, eu não tenho mais nenhuma mágica. Acho que eu não tenho mais nenhuma, velho. Ah, não. Ah, e é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal se for a sua primeira vez. E mostre esse vídeo pros seus amigos, que isso, com certeza, eles nunca viram. Beleza? Mano, o vídeo fica por aqui. Um abraço pra você. E tchau!